Meu amor, me fala, você continua com medo de muitas coisas? Continuo. Que tipo de medo? É toque ou o que que é? Me fala. Não, eu tenho... Assim, eu tenho um filme agora que eu vou lançar que é sobre toque. Mas assim, eu era uma criança com alguns toques estranhas. Tocada. Eu sou mais tocada hoje em dia. Mas também já sofri certos toques. E eu tenho alguns medos. Por exemplo, eu sou muito supersticiosa. E eu até passei agora essa semana, é uma situação muito estranha. Porque eu tava na minha casa e resolvi arrumar a minha casa, abri a gaveta, achei um... tipo um testículo preto. É verdade, não é? E aí eu falei, caraca, aí a Celeste que eu imagino... Um testículo preto? Não era humano, eu acho que era... não sei se é de que... Tem a foto que você trouxe? Deixa eu ver a foto. Eu vou mostrar... Eu vou mostrar depois dessa foto, que é o seguinte... Não, é melhor mostrar primeiro, vai contar pra gente entender. Pode ser, Willian? Olha, que coisa estranha. Testículo preto, tá bom, pode tirar. E aí a Celeste, que trabalha lá em casa, falou, olha, isso é trabalho feito. Isso é macumba. Aí eu falei, é macumba? Ela falou, é, não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, eu fiquei desesperada. Eu respeito todas as religiões, mas eu não tava preparada pra uma macumba naquele momento. E aí ela falou, essa macumba é pra deixar você maluca. Eu falei, então fizeram quando eu tinha 4 anos. E realmente perdão. E aí funcionou. Ela falou, é pra acabar com isso. Já fizeram em 92? Aí ela falou, isso aí é pra acabar com o seu namoro. Mas eu falei, o Facebook já acabou com esse namoro. E aí eu joguei fora, liguei pra um amigo meu, que é da Umbanda. Mas jogou aonde? Joguei no lixo. Joguei numa igreja. Brincadeira, joguei no lixo. Aí esse meu amigo falou, sapá, isso é macumba da braba, isso aí é feito não sei onde. Eu falei, meu Deus do céu. Ele falou, o que você fez? Eu falei, joguei fora. Ele falou, tem que urinar em cima. Aí eu falei, cara, não vou fazer xixi nesse testículo, que não é do meu feitinho. Urinar x. Ainda mais na sacristia. Pelo amor de Deus, não vou. E aí eu fiquei desesperada, não sei o que. Ela falou, tem que urinar, tem que não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu. Ela falou, aí quebra a demanda, ele falou. Tá fazendo o quê? Quebra a demanda, que ele falou. Aí quando eu vi, tava eu e Celeste urinando. É uma demanda. Aí quando eu vi, eu tive que fazer xixi em cima. A Celeste recebeu uma mensagem, falou, urina em cima, que é a solução à urina. Eu fiz em cima e falei, eu fiquei muito assustada e aí passou. Aí meia hora depois ligo o meu amigo e falou, tá, você gostou do presente que eu deixei pra você? O presente artesanal. Eu falei, gostei tanto, eu achei que fosse uma cungurinei e joguei fora. Não era. Só por curiosidade, o que que era o presente? Ele, o esse meu amigo, que eu não vou expor o nome, é um bong de pra quem fuma, Jô. Tudo bom? E depois de urinar em cima, ficou melhor? Nasceram ervas. Depois que eu urinei, ficou melhor. Acho que a energia sim, mas a casa ficou empesteada. E aí a gente passou só um... Um spray. É um produtinho de limpeza, Jô. Sabe aquele box? Mas deixa eu começar de novo a entrevista, a gente pode começar. Vem pra cá, Tata Werneck. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. Que amigo original esse. Eu acho que ele já tava fumado quando resolveu fazer. Olha a outra. Tá. Ela também tá. Mas o seguinte, porque pra ter essa ideia de cabeça fresca, não. Eu nunca fumei na vida, os amigos ficam tentando me convencer, mas eu acho que ele esqueceu lá em casa que eles dão essa desculpa. Porque era um negócio, imagina, com pentáculos, era um negócio horroroso. Mas como é que ele conseguiu isso, gente? Pede pra ele fazer de novo pra gente abrir aqui e examinar. Não, eu ali tinha visto meu nome já no testículo, tinha visto tanta coisa que eu achei que fosse mesmo. No testículo? Pelo que era teu nome. E era um testículo de boi, provavelmente, né? Ah, ali era boi com um bucite, porque tava... Não, eu ali era um testículo de boi, provavelmente, era um testículo de boi, provavelmente, era um testículo de boi.